pronto gente aí tá o vídeo aí da feira de aves aí do Cordeiro manda aí Gui um abraço aí Gui um abraço pessoal um abraço eu tomei doentinho mas vou melhorar se Deus quiser é mas é só cansaço viu gente obrigado pelo carinho de vocês dá o like aí gente se inscreve no canal aí toda vez que eu fico gripado eu canso é gripou cansa que a gente tava no sítio lá em Camusinho aí ele ficou gripado aí cansou eu vou eu vou vou comer só uns títulos para a doça minha boca olha tchau dá o like aí se inscreve tudo de bom gente para vocês e aqui é o escanarinho de Robson tá saindo a conta Robson escanaro a partir de 120 reais leva testado tudo bom meu querido obrigado eu agradeço meu querido quer mandar um abraço para alguém da família vocês obrigado Deus abençoe vocês eu agradeço de escada de escada obrigado um abraço aí para todo mundo de escada aí gente que Deus abençoe vocês uma coisa boa os canaruzinho o vento e bora para feira aqui é Robson do canário viu gente vim na feira não vim Robson levar seu canário vem comendo aqui ó lá é que isso assusta quando a gente encosta um pouquinho ó tudo cantando leva testado na hora olha só melodia né Robson muito bom os canários de Robson muito bom mesmo muito bom Sim, gente, aí eu tava falando aqui com o Robson, pedi o contato dele. Você aí, quiser encomendar um canariozinho, ele tiver afim de comprar um canario. Ó, vem. Aqui, ó. Robson do canário. Pronto. 8-3-38-32-74. 9-3-38-32-74. Liga pra Robson. Encomenda um canariozinho bom a ele, um precinho bom. Ó, eita, coisa boa. Tá vendo? Isso. Ó, o canario hoje tá... Tudo bom, moço? Que senhor? Ó, que bonitinho, ó. Se quiser comprar umas avesinhas, ó. Bom dia, moço. Tá quanto aqui? É tudo mansinho, né? O senhor botou a mão e ele nem mexeu. É, ó, que legal, ó. Eita, coisa bonita. 130, né? 180. 80, né? 120, né? 120, tá branquinha, gente. Ó, que linda. Muito bonita mesmo. Muito bonito, muito bom. É porque tá bem criadinha, bem limpinha ela, não tá suja. Que tem gente que vende uma nojeira, né? Muito bom, gente. E aqui é meu amiguinho, ó. O canario bom. Não me falou o nome do canario que ele queria. Tudo bom com o senhor? Tá quanto ele? 120. 120 reais. É do amiguinho aqui, gente. Disparadão. Muito bom. Tá disparado, viu? Recebeu a mensagem. Eita, coisa bonita. 150, né? Só melodia nos ouvidos. É bom, canario. Vem que bora. Tá quanto escalapressiva do senhor? 70. 70 reais. Que bonitinho. Tá lindo mesmo. Calafato é a quanto? 50 reais. Casalzinho, gente. Viu? Se quiser comprar o viajante também, ó. Viajante com ele aqui. Casinha de... Periquito. Tá saindo a quanto? 8 reais. E o pacalopsita? 10 reais. Que é esse grandão. E esse outro daqui? É pacalopsita ou pacapone? Capona. 10 reais. 10 reais. E o pacalopsita? 15 reais. 15 reais, que é o grande. Vou mostrar a frente. Dona Liana. Esse grande aqui, ó. Tudo bem? Aqui, ó. Coisa boa. Então, tem isso aqui, ó. E aqui as galolinhas da Dona Liana, gente. Então, ó. Tudo bom, Dona Liana? Que a senhora... Tá a quanto aqui? Sim. 25 reais. Agora, Dona Liana. Coisa boa. Já vem com o puleiro, já. O puleirozinho. 23 reais a amarelinha. Tá boa. Boa mesmo. E essa menorzinha? 15 reais. Pra campear. E essa é pra Tizil? 40 reais. E o voador? 90 reais. Obrigado, Dona Liana, viu? Deus abençoe a senhora. Que legal, gente. Pode passar, moça. Muito boa mesmo. Gente, bora, gente. Pra feira. Aí depois tu passa pra mim. Ó, gente. Quiser comprar um canaruzinho, ó. Vou dar o contato do cliente. Do proprietário do canário. Vê que coisa boa. Disparado, viu? Quiser comprar, ele vende no precinho bom, viu? Ó aqui, ó. Gente, é o seguinte. Você que já viu esse momento, vendo esse vídeo. Eu sou Antônio Carlos e crio muito canário do Império. Esse aí é apenas um dos canários que eu tenho em casa. Quem quiser comprar um canário, um filhotinho, eu tenho umas 70 reais, gargarejando e eu garanto que é mágico. Basta você me chamar no WhatsApp pelo 988567385. Vou repetir, tá? Devagarzinho. 988567385. Se quiser um canarinho, uma canária, um canário disparado, chama Antônio Carlos no WhatsApp. Valeu, gente. Um abraço aí, Adi. E aqui é a lojinha de rock, gente, ó. Rock vendendo os produtozinhos, ó. Lotado de gente aqui. Vem todo tipo de ração. Se quiser vir comprar aqui, gente, não esquece. Se não vir, não. A raçõzinha de rock, hein? Vem que bora, gente, pra feira. É do senhor, é, moço? É do senhor? Você? Tá quanto aqui? 250. Com gaiola e tudo, hein? Sem a gaiola. Pelo pé, gente, ó. 250 reais. Tá bonitinho, viu? O casalzinho. Eu acho que esse é caro, viu? E esse aqui, meu queridinho? Esse aqui? Esse aqui, pra reprodução, gente. Ele comprou. Tá muito bonito mesmo. 300 reais o casal, pra escolher, gente, ó. Que bonitinho. Vem que bora. E esse daqui? 100 reais. Red Ramp, 100 reais a unidade. E os Agapone? 50 reais. 50 reais a unidade do Agapone. Bonitinho. Vem que bora, gente, pra feira. Feira do Cordeiro. Vem que bora. Vem que bora. Eu vou buscar os bichos hoje aqui. E aqui é Júnior do Like, hein? Olha. Eita, coisa boa. Se quiser comprar umas aveszinhas aí, lá. 70 reais a unidade. 70 reais a unidade, hein? Vem que coisa boa. Se quiser comprar, gente, pra você tem sua lojinha pra revender. Diz aí, Júnior. 8454-4759. Júnior do Like. Liga pra ele aí. Quiser comprar. Florinha. Um beijo, meu amor, Flora. Minha netinha, meu amor. Um abraço, Florinha. Fica com Deus, meu querido. Aqui é Pedro, viu, gente? Pedro. Pedro. Se quiser comprar alguma aveszinha dele aqui, vem que bora pra feira. Tá bonito, meu amor. E aqui, ó. Tem o menino do pet aqui. Uma coisa bonita. Se quiser comprar o seu rignet, tudo pet, mansinho. Olha como ficou. Tá quanto o Red Ramp? 500 reais o casal. Tudo bom? 500 reais o casal do Red. Tá bonito ele. Que bonito. Tá a partir de quanto o Regnet? A partir de mil. A partir de mil reais, gente. Mas também você escolhe aqui. Tá vendo que bonito? Aqui é o rei do espete. Que bonito. Olha que legal. Eita, ele ficou balançando a cabeça. Eu acho que ele quer comida. É porque ele é novinho, gente. Ele quer comida. Por isso que eles são todos novos aqui. Tá quanto aqui, moço? 50 reais. 50 reais. E aqueles diamantes? 100, 100, 100, 100. Tudo bom, moço? A partir de 100 reais. Tudo anilhado. Tudo anilhado. A partir de 100 reais, gente. É o caso dos diamantes, é anilha capa protocolada. É o anilha capa protocolada. Sim. Como é que se chama mesmo? Anilha capa protocolada. Exo, Maria, é de que as palavras? Diga aí, hein? Fala aí. É não, aí o caso dos diamantes, é anilha capa protocolada, porque com anos, e tem sexado, é histórico de pai e mãe. Aí é rápido para quem quer formar criatório. Ah, entendi. Se eu for falar... Eu vou saber quem ele mata, quem é o irmão, 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 quem é o irmão. Você escolhe. Escalopsita? 150 o casal. 150 o casal. E os amarelinhos? Mesma coisa. 150 também. E os monon? 10 reais a unidade. Eita, coisa baratinha, ó. 10 reais a unidade do monon. Olha aí. Muito bom. Você quer comprar aí? Pedro. Pedro dos das aves. 8303 8028. 81 de revê. Pedro das aves. Eita, gente, vem aqui embora. Vamos aqui nas aves de seu avarenga. Olha, coisa boa. Os canários disparados, tá saindo a quanto? Disparado. 100 reais. E as canárias 35, como os canários, né? A parte de 100 reais. Só não sei o qual é, gente, mas tá cantando. E aqui, fêmea ou macho. Aqui, ó. A 35 reais. Gente, bora. Aqui é seu avarenga, viu, gente? Vou dar o contato dele. Se quiser encomendar ele, uma aves aí, a ele. Alopecita, se você que tá quanto? 60 reais. 65 reais. 60 reais. A idade vai chegando, né? O Caio escutando coisa, ela sentou. O periquito tá quanto? Tá a partir de 10. A partir de 10 reais. E o Agapone? 50. 50 reais. Olha pra aí. Que bom, gente. Vem aqui embora. Se também tem ração, gente. Se você quiser comprar uma raçãozinha, viu? Já vai pra casa com a ave e com a ração. Tá vendo? Tá vendo, não? Olha. Aqui. É o 9750, 2625. Pronto. 91, DDD. Tá vendo? D. Vem aqui embora pra feira.